E agora a gente fala da violência no trânsito. Foi enterrado neste domingo em Severina o corpo de um homem de 38 anos que morreu num acidente no sábado à noite. Adriano Aparecido da Silva estava em um carro que bateu de frente contra uma caminhonete na rodovia Armando Salles de Oliveira. O veículo em que Adriano estava pegou fogo depois do impacto. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no pronto-socorro da cidade. Outras duas pessoas estavam na caminhonete e elas foram socorridas e passam bem. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.